Fala tiradores! Pessoal, olha só, no vídeo de hoje vou trazer uma questão pra vocês que muita gente discute aí, né? Nos grupos de WhatsApp, no YouTube, nos comentários, enfim. Será que uma Springer é superior a uma PCP? E será que a PCP, sim, será que ela é superior mesmo, de todas as formas, em relação a uma Springer? Bom, nesse vídeo aqui eu quero trazer pra vocês algumas situações. E sim, uma Springer pode ser superior a uma PCP, ou uma PCP pode ser superior a uma Springer. Vai depender muito também do atirador, da situação, do acaso, né? Então, muita gente aí, às vezes, compra Springer pra uma determinada função que PCP não vai fazer. E vice-versa, tem situações aí que somente PCP vai dar conta de fazer. Então, essa questão, essa briga aí, né, que o pessoal sempre traz à tona aí, também tem relação com o valor aquisitivo. Muita gente aí, infelizmente, não tem condição de adquirir uma PCP. Por quê? A PCP, ela não depende só da PCP. Ela depende também da, vamos falar assim, da sua fonte de recarga, no caso, uma bomba, ou então, um compressor, ou um cilindro escuba que você precisa recarregar também. Muitas das PCPs não vêm com mira aberta, então você vai ter que adquirir uma luneta. Então, em alguns casos, a depender do usuário, a depender da pessoa, sim, a Springer vai atender muito mais. E sim, ela vai ser superior nesse quesito, porque ela vai estar atendendo o usuário. Então, quando o produto atender o usuário, seja a situação que for, ele é superior ao outro. Não tem como. Então, muita gente, às vezes, faz coisas aí que pouquíssimas pessoas vão conseguir e olha lá o cara com o PCP para não dar conta. Por exemplo, eu tenho um companheiro aí, que é o D, ele faz com o Springer, no caso, ele está lá com a Johnnyzinha. Cara, o cara corta baralho a 25 metros, acerta a tampinha a 100 metros. E coisas que eu consigo fazer com a PCP e jamais eu vou fazer com a Springer. Springer, eu faço com o PCP e ele faz com o Springer. Então, quer dizer, a Springer é superior à PCP? No caso, sim. Por quê? Porque ele treinou e ele tem condição de me superar na PCP. Então, eu não sou atirador de Springer. Então, sim, para mim, a PCP é superior à Springer, porque eu consigo me adaptar à minha situação com a PCP. Logicamente, eu treino também com Springer. Eu tenho algumas situações que eu consigo bons resultados, mas não. Então, não vou superar o D aí, não vou superar o Léo Navarro, não vou superar muita gente aí que é atirador de Springer. E também treina bastante com o PCP. Então, pessoal, vai depender da situação? Sim, a Springer vai ser. Vai depender da situação? Não vai ser. Por exemplo, no quesito potência. Sim, tem PCP que é inferior a uma Springer. E tem Springer que é inferior às PCPs. Na grande maioria, as PCPs são superiores em potência com as Springers. Por exemplo, temos aqui uma Rossi Dione que está entregando em cerca de 25, 23, 24 joules, mais ou menos, em média. E a PR900 entrega em torno de 30, 28 joules. Sim, a PR900 é superior à Dione no quesito potência. Mas, se a gente for levar em consideração, praticamente quase que elas empatam na potência. A grande vantagem é que aqui, se eu treinar bastante, eu vou ter disparos tão bons quanto a PR900 e não vou precisar de uma bomba. Simplesmente vai ser a energia, vamos falar assim, humana, só para bascular o cano e atirar. Então, nesse caso, sim, a situação que a PR900 é superior à Dione na potência. Agora, vamos colocar as duas aqui em xeque. Para você, qual dessas duas aqui vai atender vocês melhor? Uma PR900 ou uma Dione? Bom, é você que vai decidir. Para mim, a PR900 vai me atender melhor. Por quê? Porque eu tenho mais facilidade em atirar com PCP. Graças a Deus, eu tenho condição de comprar uma bomba, comprar um compressor. Então, não tem essa dificuldade. Então, eu consigo ver mais vantagens em ter uma PCP. Então, essa é a minha visão. Agora, uma SAG R1000. Ela é superior a uma PR900. Em quesito potência, basicamente as duas empatam. Porque aqui, sim, ela entrega basicamente quase a mesma velocidade. Por exemplo, a PR900 original. Estou colocando aquilo original. Ela entrega aqui cerca de 245 metros por segundo com o chum de 0,94. A SAG também entrega essa mesma velocidade. E olha só. Se eu tiver braço para bascular ela, eu tenho disparos infinitos. Ela tem alça e massa de vira abertos. A PR900 também tem. Só que aqui eu tenho 14 disparos regulados e mais uns 10 aqui, sem atuação da válvula. E aí, qual que é a vantagem para você? Bom, para mim ainda continua sendo a PR900. PR900, tá? Então, aqui eu já vejo vantagem em ter a PR. Mas, se eu tenho também condição de ter uma SAG, show de bola. Também me atende, sim, me atende muito bem. Porque a carabina aqui, ela, basicamente, ela pode ser isso aqui. Ela pode ser superior ou não. Agora, a questão aqui ficou mais parelho, né? Ficou bem mais parelho as duas, né? Qual que é as duas que são assim? A briga começa a ficar mais igual, né? Agora, a SAG é superior à BIMA na potência? Pessoal, sim ou não? O que eu quero dizer com isso? Que eu posso ter muitos disparos com bastante autonomia e pouca potência, igualando ou até menos do que uma SAG R1000, se eu fazer o ajuste aqui. A PR900 eu preciso desmontar, tá? Não vem ao caso. Então, sim, a SAG, ela pode ser superior ou não à BIMA Raider. Por quê? Porque, dependendo do ajuste aqui, eu posso ser mais forte ou eu posso ser um pouco menos, aqui, menos potência. Então, é e não é, tá vendo? Tanto que é muito subjetivo. Bom, aqui, valor a gente não vai discutir. Por quê? Agora, depende de vocês. Qual que encaixaria melhor no perfil de vocês? A SAG ou a BIMA? Aqui você não precisa de mira aberta, porque ela não precisa de luneta, porque aqui ela já vem com luneta. Então, até essas aqui todas possuem alça e massa de mira. Aqui você não vai precisar, até aqui. Logicamente, gente, tem muito mais carabinas aqui envolvidas na situação, mas eu trouxe aqui essas aqui para a gente ter um exemplo, tá? Então, a BIMA Raider, ela pode ser superior à SAG? E não, vai depender de vocês. Agora, o que você prefere? Qual dessas duas te entrega um conforto melhor? Qual dessas duas aqui te deixa mais satisfatório na hora de fazer os disparos? Então, tá vendo aí? Depende. Depende do atirador. Depende de cada situação. Depende da minha situação. Depende da sua. Depende do João, do José. Cada um vai ter o seu peso e sua régua. Então, cada usuário. Então, assim, só para vocês terem uma ideia. Se eu falar para vocês, colocar aqui o número 6, para mim, eu estou falando 6. Se eu colocar o 6 aqui, eu vou falar que é 6. Você que está daí, olhando para cá, você vai falar que é 9. Por quê? Porque a sua visão está refletindo para vocês um 9 e para mim está refletindo um 6. Então, depende, pessoal. Depende do usuário. Depende de muitas situações. Voltando para cá. Temos aqui a BIMA Raider e temos aqui a nossa nova integrante aqui, né? A G Magno, que bacana. Essa aqui, ó, veio da parceria lá com o Rafael Cogô, da Carabinas Esportes. Está bem aqui, ó, parceira do canal. E a gente vai fazer bastante conteúdo. Vamos treinar com ela. Vamos descobrir como que ela se comporta. E aí, qual dessas duas aqui é superior à outra? Depende também. A BIMA Raider pode ser superior ou não superior à G Magno. Por quê? Porque ela possui ajuste, então ela pode ter até 55 Joules contra, em média, 40 Joules aqui, tá? Então, a G Magno é superior à BIMA Raider? Depende de novo, tá, pessoal? Vai depender de novo. Por quê? Porque depende de muita gente. Nunca vai trocar uma G Magno que tem aqui, ó, uma das carabinas mais potentes do Brasil. E, ó, está com um preço sensacional lá com o Rafael, tá? Preço está incrível. E essa daqui, pessoal, ó, ela simplesmente é uma das carabinas mais fortes e mais bonitas que a gente vai testar. Vai ter também bastante conteúdo dessa carabina. Então, olha só, qual que é superior aqui nesse momento? Depende. Para mim, cara, eu... Depende do valor também, tá? Depende do valor aí que vai. Mas tem gente que jamais vai trocar uma BIMA Raider por uma G Magno. E tem gente que jamais vai trocar uma G Magno por uma BIMA Raider. Tanto é que a G Magno, em relação ao valor aquisitivo de mercado, ela é superior a uma BIMA Raider. Mas a BIMA Raider não enche sozinha, né? Ela não se auto-regenera. Então precisa de uma bomba ou simplesmente um cilindro ou um compressor. Então, basicamente, as duas empatam no valor, tá? Empatam no valor, entenderam? Então, agora depende de vocês novamente a mesma situação. Eu tenho a minha opinião. E vocês? Qual é superior? A G Magno ou a BIMA Raider? Tá vendo que a BIMA Raider, ela tá aqui, ó, brigando com todas essas aqui? Tanto como... Eu posso chegar à mesma potência da... Da... Da Johnnyzinha, tá? Eu acho que sim. Talvez se eu voltar basicamente toda a potência dela, eu acho que eu consigo ali. Mas eu ficarei com um spread muito bom. Então não seria muito viável essa situação. Agora, a G Magno é superior à Leviatã? Leviatã que voltou pro canal, tá? Um bom filho. A casa retorna. E olha só. Essa daqui, pessoal, é uma parceria com MF Arganz, lá do Sandro, tá? Sandro, a gente tem uma parceria aí. E eu adquiri com ele essa belezura aqui pra gente continuar fazendo conteúdos com ela. Pra ela decidir, né, ali, qual é superior. Ou a M30 ou a Leviatã. A galera tá querendo saber bastante sobre essa situação. Então, veja bem. G Magno é superior à Leviatã? Em quesito potência, nunca será, né? Nunca será. Mas, no quesito custo-benefício, no quesito usabilidade, no quesito gosto, no quesito tudo que você vai fazer é o seguinte. Você vai colocar na balança o que você espera de uma carabina, qual o valor que você tem disponível pra pagar. Enfim, faça a sua balança. Faça ali, coloca ali. Já viu que as balançinhas, igual tem ali na... Antigamente, a gente ia nas mercearias aí. A gente tinha um Pzinho de cá e tinha assim, ia colocando os... Eu sou dessa época, tá, gente? Então, já praticamente tenho 40 anos de idade aqui. Então, olha só. Coloca ali, né, o que você espera de uma carabina. E vai fazendo ali os contrapesos ali. Saber se, de fato, essa aqui vai encaixar melhor no seu perfil. Ou essa aqui. Agora, se você tem condições financeiras. Se você tem condições e quer resultados satisfatórios. Disparos muito precisos. Longas distâncias. Não tem nem comparação você atirar com a G Magno. Ou uma Leviatã, tá? Que, na verdade, também é uma berremofa. Porém, com coronha Monte Carlo, tá? Então, é isso aí, pessoal. O que eu trago pra vocês é que... A Springer é superior à PCP. E a PCP é superior à Springer. Mas essa resposta vai depender de você, tá? Você decide qual é superior pra você, beleza? Então, é isso aí. Gostaram do vídeo? Dá o like. Se inscreva no canal. E vai adquirir produtos. Já sabe, os parceiros do canal e as empresas colaboradoras com esse conteúdo aqui. Beleza? Então, é isso aí. Tchau, obrigado.